O novo ensino médio começa a ser implantado gradualmente a partir do ano que vem. Segundo o cronograma do Ministério da Educação, as mudanças devem ser concluídas até 2024. O dia de finados no México é uma data festiva e para apresentar essa tradição cultural aos alunos, os professores de espanhol e de química dessa escola criaram um projeto. A integração de disciplinas é uma das diretrizes do novo ensino médio, que começou a ser implantado aqui como um projeto piloto. Eu, como professor de artes, a gente gosta muito de trocar ideias e também projetos. Ele atua na minha disciplina e eu atuo na disciplina dele com livre acesso. Oficialmente, o novo ensino médio tem início a partir do ano que vem em todo o país. Em 2022, com a implantação no primeiro ano. Em 2023, com o segundo. E deve estar concluído com as três séries em 2024. As escolas deverão aumentar a carga horária de 800 para 1.000 horas. Além de matérias como português, matemática e história, os alunos vão participar de cursos técnicos e profissionalizantes, dentro ou fora da escola. E a aula de inglês é obrigatória. Há também as aulas dos chamados itinerários formativos, onde os estudantes escolhem áreas de interesse e participam de projetos. Passa para o aluno a responsabilidade sobre o seu próprio futuro e passa a autonomia, que é o mais importante. A gente estabelece uma autonomia para o aluno com o novo ensino médio, onde ele pode traçar uma rota onde ele se identifique mais. Nós investimos mais de 330 milhões, abrangendo 3.500 escolas em todo o Brasil. Foram mais de 60 milhões de investimentos em formação de professores. O PNLD tem também um investimento significativo para a adaptação do material. São centenas de milhões de reais.